E aí, meus amigos, quatilheiros! Sejam muito bem-vindos à Turma do Quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil! Sem muita enrolação, sem muita conversa, vamos direto ao ponto. A partir de agora, está iniciando aí uma nova série da Turma do Quadriciclo, né? Sobre trilhas técnicas. Então, eu vou estar comentando aí diversos vídeos captados do YouTube, do Facebook, do Instagram. Eu vou comentá-los para que você, do outro lado da tela, possa entender e praticar as famosas trilhas técnicas, né? Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre aclives e declives, os famosos subidões e decidões. Então, comenta aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Se esse vídeo for muito bem aceito pelos seguidores, eu vou dar sequência em produção de outros conteúdos no mesmo esquema. Então, sobre trilha técnica, vem com a gente, que agora é pau, papai! Ando início aí, né? Aparentemente, é um obstáculo simples. Então, a técnica do contrapeso, vocês vão ver o quanto é importante. Então, esse quadriciclo está com 4x4 acionado. Você vê que ele tem um pouco de dificuldade para poder subir. Então, ele vai dar um ré aí, né? Eu vou adiantar o vídeo aqui. Ele dá um ré e logo preste atenção nesse de trás aí, vocês vão ver. Então, ele liga o 4x4 e consegue passar o obstáculo. Aí vem o quadriciclo 4x2. E olha o que ele faz. Então, para vocês terem não, só eu vou voltar aqui. Então, eu vou voltar um pouco. Observe que ele não faz o contrapeso colocando o corpo para frente. Ele está sentado no meio do quadriciclo. Então, preste atenção que o quadriciclo, quando ele acelera, ele tomba. E ele não faz o contrapeso frontal. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria colocar aí o corpo aqui, né? O corpo deveria estar um pouco mais para frente aqui, sentado praticamente no tanque do quadriciclo. Então, observe aí. Olha, ele está parado. O corpo totalmente para trás. A frente do quadriciclo já está levantando aqui. E isso faz com que ele permaneça acelerando e, consequentemente, tombando o quadriciclo. Então, é uma postura totalmente contrária ao que presume que se faça o contrapeso. Então, segue lá. Então, por sorte aí, né? Ele estava utilizando equipamento de segurança, capacete. Mas, fica a dica aí do contrapeso colocando o corpo para frente. Observe esse vídeo agora, né? Exatamente o oposto. Quando esse piloto do Renegade, ele observa que a subida está muito íngreme, que corre o risco do quadriciclo tombar, ele coloca o corpo para frente, como vocês vão ver agora. Exatamente isso aqui. Eu vou voltar um pouco aqui, ó. Observe que ele está sentado no quadriciclo aqui, normal. E, quando ele observa a subida íngreme, automaticamente ele se levanta e coloca a barriga praticamente encostada no guidão. Então, segue lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, está vendo? Então, essa é a técnica correta para se subir aí num aclive muito alto. Então, voltando aqui mais uma vez. Eu vou voltar aqui, ó. O momento exato que ele se levanta. Ele está sentado aqui. Como está subindo, ele agora se levanta e automaticamente faz o contrapeso. Ele é o centro de gravidade do quadriciclo. Ele sai daqui do meio do quadriciclo e passa para frente do quadriciclo. Então, muito boa essa técnica também. Se você está gostando desse conteúdo, então comenta aqui embaixo para que eu possa entender, né? E fazer novos conteúdos para vocês. Então, hoje a gente está falando sobre subidão, decidão, né? Aclive, declive. E, quem sabe aí, a depender de vocês, a gente vai falar por outras técnicas de quadriciclo. Se liga aí na sequência de vídeo. Vamos lá. Já essa técnica é a técnica do contrapeso lateral. Então, observe aqui, ó. Dando uma pausa no vídeo, o terreno está totalmente aqui inclinado. E o piloto, ele está fazendo contrapeso justamente do corpo dele, né? Para que o quadriciclo não tombe para a esquerda, né? A esquerda do quadriciclo. Então, isso aqui é o contrapeso lateral que evita o tombamento do quadriciclo. Vamos lá na sequência do vídeo que vocês vão entender um pouco mais. Vamos lá. Observe que o quadriciclo vai de lado, né? E, particularmente, se ele tivesse sentado, por exemplo, se ele tivesse sentado no quadriciclo aqui agora, a probabilidade desse quadriciclo tombar para a esquerda, ela é altíssima. Então, o piloto aqui deu show na técnica de pilotagem no seu Polaris aí, né? Então, muito bom. Observe aí, mais uma vez, em outro ângulo. Então, ele está de lado, né? Com o quadriciclo. Essa técnica é muito boa também. Técnica de contrapeso lateral. Observe que o quadriciclo, ele está deslizando aqui na lateral. E, caso ele estivesse aqui em cima, certamente ele já teria tombado. Então, muito bom aí. Está de parabéns o piloto com essa técnica fantástica. Já na técnica de contrapeso traseiro, né? O que é que o piloto está fazendo aqui? Observe que ele está num declive aqui alto, né? No vídeo não parece, mas é muito alto isso aqui. Ele está com um peso totalmente na traseira do quadriciclo. Então, ele está praticamente sentado na grade aqui, no bagageiro do Honda. O centro de gravidade nesse momento do quadriciclo, ele está basicamente no pneu traseiro. Então, isso evita com que ele tombe para frente. Se, porventura, ele estivesse sentado na parte central do quadriciclo, né? Então, provavelmente, esse quadriciclo, ele tombaria para frente devido ao centro de gravidade que ele muda drasticamente. Então, ele fez corretíssimo aqui. A gente vai voltar o vídeo um pouco aqui, né? Para vocês verem o que é que ele fez na íntegra. Vamos lá. Observe que ele está colocando o peso para trás. Muito bom, né? Então, ele aqui fez a técnica correta de contrapeso. Voltando aqui um pouco, dando a pausa. Está totalmente perfeito aqui. Contrapeso fantástico. Muito bom, excelente técnica aqui do piloto. O vídeo aqui é da turma do Amazon Quadriclube. Grande abraço aí para a Leandro. A turma se garante. Essa foi a expedição da Serra do Sol. Observe esses quadriciclos agora, né? O primeiro aí, ele desce na tranquilidade. Observe que não tem tanta dificuldade. O segundo, ele até dá uma tombadinha quando vai descendo lá, ó. Opa! Quase. Já esse terceiro, observe que ele não está fazendo contrapeso do corpo, né? Ele está sentado no centro do quadriciclo, até porque esses equipamentos aqui atrás dificultam que ele sente na parte traseira do quadriciclo. Então, observe o que vai acontecer agora com esse piloto. Opa! Viu lá? Então, como ele colocou o peso central no quadriciclo, não fez o contrapeso, automaticamente, pela descida íngreme aqui, a traseira do quadriciclo levantou por causa do centro de gravidade que estava mais para frente. Então, é isso que eu falei um pouco atrás, no outro vídeo. Então, está aqui, ó. Ele tem o contrapeso, o quadriciclo fica solto, depois acaba até dando uma tombada aí, né? Então, é isso que acontece. Só voltando aqui, ó. Voltando mais um pouco. Observe o que ele faz. Ele não faz o contrapeso devido a essa bagagem aqui atrás, ó. E acaba tombando. Então, é exatamente isso que acontece com o quadriciclo, quando ele não faz o contrapeso na parte traseira, tá? Então, muita atenção com isso também. Pois é, meus amigos, vocês viram aí como é importante a gente fazer a famosa trilha técnica, né? Compensar o peso de um quadriciclo para frente, para trás, para o lado. Isso é muito importante que você faça isso, tá? Então, na trilha técnica, pratique isso aí. E se você comentar aqui embaixo, se gostou desse conteúdo, eu vou fazer novos conteúdos desse mesmo estilo para vocês. Então, comenta aqui qual o tipo de trilha que você quer que eu comente, qual o tipo de técnica e assim por diante. Comenta, vem com a gente, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, rumo a 100K. É pau, papai! Isso é turma do quadriciclo, papai!